Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ana Cândida. E hoje eu vim num lugar muito especial, pessoas muito queridas, vim fazer um provador aqui na Sol Store, juntamente com a Envolete Acessórios. Vocês já escutaram muito eu falar aí sobre os acessórios que eu uso, os anelzinhos, né? Pois é, fica aí pra vocês conferirem os looks maravilhosos que tem aqui pra gente que é um pouquinho mais fofinha e também como combinar esses acessórios junto com o look, né? Quer saber como que vai ficar esses looks aí? Bora pro vídeo! Então pessoal, trouxe a Evanete aqui e ela vai demonstrar as peças, demonstrar os acessórios, porque é assim, eu geralmente só venho na loja e escolho o que eu acho que fica bom, mas falar sobre detalhes, ninguém mais, ninguém menos, que sabe cada detalhe, conhece de peça, conhece de look. Então ela vai estar aqui falando sobre esse look maravilhoso que eu tô usando, amei, amei ele já, e ela que escolheu, não escolhi nada ali, eu acho que ela já sabe até minhas medidas. Que honra, tá, Lene? Que honra, que prazer! Fala um pouquinho, né, sobre o nosso conhecimento, quando você fala de detalhes, eles são muito importantes. E olha, uma produção sem acessórios é a mesma coisa que você tem um bolo e faltar a cereja. Então bora falar sobre tudo que a gente conhece, valorizar ainda mais a sua produção. E a gente começa aqui com esse decote B, que é um decote super democrático, que a gente pode ousar, usar acessórios, né, Marcilena? E eu vou até pedir pra você chegar um pouquinho mais pertinho e ver a riqueza de detalhes desse mix. A gente começou com uma choker, não pode começar um super mix sem faltar a choker, gente. A choker é essencial, a gente sempre começa por ela, que é essa peça mais curtinha, geralmente ela vem aí com 40 a 45 centímetros. Então a gente montou aquele mix que acompanha aqui a profundidade do decote. É isso que o decote B exige na produção, tá, Lene? Fica super valorizado, é um decote que não passa despercebido. Então a importância... E isso que eu vou te interromper. Imagina! O interessante também, que eu tava olhando ali no espelho, é que por mais que eu seja gordinha, o meu rosto um pouquinho redondo e essa parte aqui minha já é um pouco menor, eu senti que deu uma leve alongada. Demais! Alonga! A gente fica com 2 metros de altura e super valoriza aí a cirúrgica. Então, pra finalizar aí com chave de ouro, gente, na hora que você escolher o seu decote e ver o teu acessório, tem que ser alongadinho e que fique dentro do decote. Isso é super importante. E essa camisa aqui também de alfaiataria, que é super estilosa, gente, uma camisa super imponente. A gente vai jogar agora esses acessórios com uma golinha fechada e vocês vão ver também o quanto vai ficar interessante essa outra sugestão que a gente vai deixar pra vocês. E já voltamos, Brasil, e voltamos com muito bom gosto. Gostou? Como está no topo, super em alta, cabeçaria com a golinha fechada e com a corretaria do lado de fora. Vira uma imponência, produção, né, Lene? E aí, gostou? Amei, super, super amei. E assim, várias opções, né? Parece que você trocou, que você colocou outro vestimento, hein? Não, é o mesmo look e eu não posso esquecer de falar desse shortinho, gente. Olha que incrível esse shortinho aqui. Geralmente, pra quem é mais cheio e assim, tem uma certa dificuldade dos looks de fazer essa combinação, tanto de look quanto de acessório. E essa é a projeção que você chega lindamente em qualquer lugar, né, Marceline? Eu acho de uma finesa, de um bom gosto, quando o tecido é alfaiataria. Então, uma produção ali muito bom gosto. A gente começou com o decote B, fechamos a camisa e agora voltamos aí com essa segunda sugestão que ficou perfeita. Apaixonei. Vamos para o próximo look agora? Vamos. Mais um look por aqui, gente. Olha essa roupa maravilhosa. Vê se não tem como se encantar. Aqui na sua short story, estou, ó, encantada, encantada. Viva Nete, fale sobre esse nome, porque eu não estou me reconhecendo. É um preto nada básico, né, Lene? Com esse cinto que deixou você com uma sinueta de dar inveja, tá, Lene? E agora a gente vai falar também um pouquinho sobre esse decote, Brasil. Aquele decote princesinha que te deixa aí com uma pintada de sexy, né, na medida certa. E esse decote aqui também é aquele decote que te dá duas possibilidades de ousar aí nos acessórios. Como aqui a gente está falando de um decote que está ombro a ombro e o colo dela está todo à mostra, eu coloquei aqui duas jokers. A importância, gente, da escolha certa do acessório nesse decote, ele manter no colo, tá, Lene? E isso super valoriza você. E a segunda sugestão que a gente volta daqui um pouquinho para mostrar para você, né, só um pouquinho. Pessoal, voltamos com a segunda sugestão de uma correntaria luxuosa demais. Aqui a gente colocou duas, mas olha só a importância delas ultrapassar agora o decote aqui, que é o nosso decote ombro a ombro. É importante, gente, se você tiver com o mix de choker, que ele se mantenha no colo. Ou se você apostar numa correntaria mais longa, que é super luxuosa e que agrega demais na produção, então ela deve passar aqui, né, o seu decote e ficar sobre a peça. Isso é muito importante, né, Lene? E aí, o que você achou? É, eu amei as duas opções, confesso que eu acho que eu gostei mais dessa daqui, ó. Muito lindo, maravilhoso. De muito bom gosto você. Um look super aprovado. Eu quero convidar você que está assistindo essas montagens de looks aqui que a Ivone está fazendo para nós. Curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas, com seus amigos. E não se esquece de inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, viu? Vamos para o próximo look? Bora para o próximo! Amor, então, gente, terceiro look por aqui, a gente vai finalizar. Gente, que look super confortável. Você aí que vai viajar, pegar o voo e quer conforto e estilo, Ivanete. Que isso, Ivanete? Está aqui a produção, né, Lene? Esse é um conjunto que a gente não quer tirar nunca, né? Nunca. Que confortável. E um conforto sem perder a aliança, né, minha amiga? Exatamente. E bora falar um pouquinho dos acessórios? Bora, bora. Gente, essa golinha é a famosa golinha careca, aquela que é bem-vinda em todas as situações da nossa vida. E essa também é aquela gola que você pode usar aí a tua criatividade na hora de montar o mix. Para ela não tem restrição, tá, Lene? Tudo que você pôr de acessório vai ser muito bem-vindo. Então, agora a gente fez um mix total na prata 925, porque a gente também vende muita prata por aqui e a gente começou com uma joker, um colarzinho mais alongado de 45 centímetros, essa pérola que é atemporal. Toda mulher de bom gosto tem que ter um acessório em pérola, tá, Lene? E esse max colar de 70 centímetros com esse coração bem majestoso. E a gente finaliza por aqui, como a Lene falou, com bastante carinho, honrada em fazer parte desse canal que está explodindo, né? Maravilhoso esse convite especial. Gente, a loja aqui está incrível. Você que é aqui de São Miguel, da região, Serigueira, São Francisco, passou aqui por São Miguel, venha visitar a Sol Stores e ver as peças da Ilanete, gente, que, nossa, é incrível. E não poderíamos finalizar esse vídeo aqui sem apresentar ela também, né, gente? A Sol, Sol, vem aqui. A Sol, chegando por aqui também. Gente, essas duas aqui são pessoas incríveis, maravilhosas e com certeza vocês já sabem porque nós gravamos um vídeo aí contando a história delas, falando um pouquinho sobre esse sonho aqui, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês, vou deixar o link aqui embaixo também. Vai lá conferir só da Flá, eu me arrepio quando eu lembro da história delas, entendeu? Sol, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, por escolher meus acessórios, as roupas parecem que foram feitas para mim. Obrigada, viu? Leine, grata a nós, né, Ilanete, pelo teu carinho, né, para você disponibilizar esse tempo de estar aqui dividindo um pouco da tua sabedoria com a gente. E, pessoal, nossa, a gente está muito feliz, muito grata por tudo que a gente tem vivido, né? Então, quem não conheceu ainda o nosso espaço, né, Ilanete? E a gente está aqui, né, com o coração cheio de gratidão e feliz. E a loja realmente está linda, muitas coisas bonitas, né, então vem nos visitar. E tudo isso que a gente mostrou, gente, acessório, look, roupa, tudo num só lugar. E a gente faz questão de atender você aí da melhor forma possível. E não vamos esquecer, gente, tudo isso e a energia dessas meninas que, olha, maravilhoso, e a energia e só gratidão pela vida de vocês. Nós que agradecemos. Eu vou terminar esse vídeo por aqui em autoestilo, né, porque eu sou dessa, né? E agradecer a você que ficou aqui até o final do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vou deixar o Instagram da Ilanete e da Sol e Sol e Sol aqui. E você que passar por aqui, venha visitar bem. Beijo pra você, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.